Quando te recordo Choro por não te ter aqui Dizias que nada ia mudar Errada sempre faz estar Creio que chegou ao fim A distância foi a razão Tudo mudou A nossa história acabou Desculpa se eu mudei Desculpa se eu errei Desculpa se eu menti Quando disse que ia estar aqui Desculpa se eu mudei Desculpa se eu errei Desculpa se eu menti Desculpa se eu menti Desculpa se eu menti Quando eu disse que ia estar aqui Aqui para ti Aqui para nós A distância foi a razão Da nossa separação Aqui para ti Aqui para nós A distância foi a razão Da nossa separação Quando eu acordo E não te vejo Já me acostumei Com a tua ausência Sabes que não tenho amigos Que só te tinha a ti E mesmo assim tu foste embora Dizias que nada ia mudar Errada Sempre vaso estar Creio que chegou ao fim A distância foi a razão Tudo mudou A nossa história acabou Desculpa se eu mudei Desculpa se eu errei Desculpa se eu menti Quando disse que ia estar aqui Desculpa se eu mudei Desculpa se eu errei Desculpa se eu menti Quando eu disse que ia estar aqui Aqui para ti Aqui para nós A distância foi a razão Da nossa separação Aqui para ti Aqui para nós A distância foi a razão Da nossa separação Quando te recordo Quando te recordo